Oi pessoal, vou resolver a questão 150 aqui do Enem 2018, disse assim, o artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, como os antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de um sexto ou dois sexto. Suponha que um réu primário, como os antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da lei brasileira sobre drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de A, B, C e D. Então vamos observar aqui. O número de anos inicial aqui da pena de reclusão é de 5 a 15. A pessoa pode ficar presa de 5 a 15 anos. Então se for reduzido um sexto da pena, então vamos calcular de quanto será essa redução. Então, um sexto aqui, eu vou transformar esses números aqui, como esse aqui está em anos, né? Vou transformar isso em meses. Vou transformar em meses, como eu explico, por 12. cada parte, 15 vezes 12, né? Então aqui fica 12x, né? Então 12x está variando entre o quê? 15 vezes 12, depois que 15 vezes 6, 30 vezes 6, dá 180, né? E aqui dá 60. Agora se for reduzido, aqui é meses, né? Se for reduzido um sexto da pena, Então, um sexto aqui, a redução, né? Redução de um sexto. Então, quando a redução for de um sexto, quando é que vai descontar aqui? Do 60. Então, um sexto de 60. Minha coisa é 60 dividido por 6, né? Vai descontar. Dividido por 6 aqui. Então, a redução será... É, 18 para 60 é 30. Dá 3, né? E o 0 ali fica 30. Então, a redução será de 10 meses a 30 meses, né? Quando a redução mínima... É redução máxima, né? Quando é um sexto. Aí sai a redução por 2 terços, né? Da pena. Então, fica 60 vezes 2 sobre 3, né? Aqui fica 2 terços de x. 2 terços de 12x, né? Lá no início ali, né? Pegando aqui. E lá em cima fica... 180, 2 terços também. Então, reduzir quanto? Aqui foi a redução de um sexto, né? Então, a redução aqui de 2 terços será... Aqui, 60 vezes 2 dividido por 3 dá 120, dá 40, né? 60 vezes 2 dividido por 3. 180 vezes 2 dividido por 3, 120, né? Então, essa daqui são a redução em meses, né? Quando eu aplico 2 terços. Quando são descontados 2 terços da pena. Então, se for... Se o cara for condenado a 5 anos, né? Então, isso é descontado... 5 anos equivale... A 120... 60 meses, né? Então, isso é descontado quanto, ó? Vou descontar 60 menos 10, né? Se for 1 terço. Vai dar 50 meses, né? O que sobra? Ele disse que é após a redução. O que sobra? Dos 5 anos, vai sobrar... Se eu for descontar 1 sexto, ali... Se 10 vem daqui, né? Vai sobrar 50 meses, né? Então, dos 5 anos... O símbolo aqui é equivalente, né? Que é equivalente a 60 meses. Vai ser descontado 40 meses, né? Então, aqui... Desconto máximo, né? Vai sobrar quantos meses, né? Para ainda preso, cara? Então, vai sobrar 20, né? 20 meses aqui. Agora, se passar 15 anos... 15 anos equivale a 180 meses, né? A gente calculou ali, 15 vezes 12. Então, se for 1 sexto da pena, que foi descontado, então vai ser 180 menos 30 meses, né? 1 sexto aqui... É 30. 1 sexto aqui do máximo, né? Do máximo que é 180, né? A gente tinha 180, ó. Então, isso pode ser descontado 30. Então, vai sobrar 150 meses, né? Prezo. 15. Se for descontar 2 terços, 2 terços vai ser descontado 120, ó. Do 15 ali. O 15 é esse número maior. Maior desconto dos 15 anos. Então, vai ser... 15 anos, minha coisa, 180 meses, né? O maior desconto aqui dos 180 meses é 120. Então, vai sobrar quantos meses preso? Então, vai sobrar 60. 60 meses, né? Então, a gente tem aí 60, 150, né? 20 meses e 50 meses. Então, quanto tempo ele pode... O mínimo, o menor tempo que ele pode permanecer preso, né? Aqui, eu... Pode permanecer preso aqui, né? Maior e o menor. Então, o maior aqui... É o... 150, né? Tá aqui o maior. 150. E qual... O menor tempo que ele pode permanecer preso... É 20 meses, né? 20 meses, né? Desses quatro números aqui, né? É 20. Vamos transformar mais daqui em ano, né? Então, como ele aqui tá em meses, eu vou dividir por 12. Então, vai obter quantidade de anos. Então, vai ficar... 150 para 12. E 20 para 12. Mas aí, 20 meses, a primeira coisa é que... Um ano, né? E oito meses. E aqui, os 150... 150 meses... 65 anos, né? 120 é 10 anos. Aí, sobra 40. 40 dá 3 anos. Dá 13... Anos e... 4 meses, né? 144 é 12 anos, né? É um de 12 em 12, né? Então, sobra 12 anos e 6 meses, né? 12 anos e 6 meses. 150 meses, né? Depois de 12 anos e... E 6 meses, né? Dividindo ali por 12, né? Dá 12, né? Porque 144 dividido por 12 é 12. Então, de 144, com a 150, dá... Sobra 6, 6 meses. Então, essa é a resposta, né? Entre um ano... E oito meses e 12 anos e 6 meses. 12 anos e 6 meses, a gente tem aqui, né? Aqui, né? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Então, tem uma alternativa aqui, ó. A alternativa... A, né? Isso aí nem porque foi anulada mesmo, né? Não, não. Não, não verifiquei. É isso, pessoal. A alternativa A. Um ano e oito meses. É o tempo mínimo. O tempo máximo que a gente pode permanecer preso é 12 anos e... E 6 meses, né? Então, é isso aí, né? Essa daqui é a nossa... Nossa questão número 150, né? Então, deu certo aí. Vamos lá, né? Para a próxima aí. Até mais.